Salve galerinha do YouTube, tudo beleza? Croft aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu trago pra vocês um Addons, quer dizer, não é só o Addons também, né? É o novo Minecraft que lançou recentemente. No momento eu tô gravando um dia depois do lançamento, porém eu acho que demorou uns dois dias, três dias pra eu estar buscando um vídeo. Porém o que importa é que vocês saibam dessa notícia, é que agora os novos Addons tem uma coisa nova aqui que é bem interessante, que vai eliminar de vez o barra function, aquele trabalheiro pra você pegar os itens do Addons. Aqui no caso é no criativo, você pode descer e tem aqui os itens dos Addons, beleza? No caso já tinha aqui os easter eggs, né? Easter eggs não, no caso os eggs, os spawns, né? Mas agora nós temos aqui, ó, também tem algumas coisas, tem até a Batwoman e o Zoom aqui que eu não dei uma olhada, né? Que eu não vi, tem também, né? E também tem os itens aqui, ó, na construção você pode ter os itens. No caso eu tô usando aqui o do N-Tech, né? O Addons do N-Tech. Que no caso foi o primeiro Addons que eu vi, que saiu aqui nessa nova atualização, né? Que é 1.16.100.56. Só vai pegar nessa versão aqui essas novas funções, beleza, galera? E, tipo, também outra coisa boa é que aqui você não precisa clicar e segurar mais aqui no chão pra você estar habilitando a armadura. Dá pra você fazer isso também, porém eu acho que é melhor você chegar e fazer assim, pum, beleza, galera? E, tipo, assim, isso aqui eu acho também, assim, concordo com o N-Tech, com o vídeo que o N-Tech gravou. Ele falando que agora os nossos Addons que a gente fazer pode bater assim com os mods aí de PC, né? Tudo mais. Então, tipo, já vai deixando seu like, compartilha. O download tá no... Tá na descrição. O primeiro link na descrição, beleza, galera? Vamos instalar todo mundo aí porque assim eu vou estar podendo fazer os meus ads também. Lembrando que agora os meus ads vão estar saindo só nessa versão, beleza, galera? Então, tipo, vocês têm que instalar pra jogar, se não, vocês não vão estar conseguindo. Além disso, é bom você estar instalando essa versão que tá aí na descrição. Porque lá é a versão certinha que eu tô usando. Inclusive, infelizmente, tá aparecendo aqui em cima esse negocinho. Mas isso, o pessoal já deve ter criado algumas texturas pra você arrancar. Então, se você quiser tirar, é só você pesquisar, beleza? Bom, aqui nesse ads ele adiciona só os heróis da DC. No caso, alguns, como eu já mostrei pra vocês, o Zoom, a Batwoman. Aí também tem o Batman. Tem vários diversos tipos de Batman aqui também. Tem alguns velocistas, alguns personagens do Superman. Mas o que mais me chamou atenção foi o Lanterna Verde, né? Deixa eu tirar aqui essa armadura. Foi essa Lanterna Verde aqui, não é pela aparência. Quer dizer, é pela aparência, mas é quando você segura a mão. Ele mostra o anelzinho, cara. Tipo, isso é muito interessante. Eu já tentei colocar esse tipo de coisa assim no meu Adams, beleza, galera? Só que, infelizmente, eu ainda não consegui ter acesso a essas coisas. Lembrando que agora, nessa nova atualização, as portas se abrem mais uma vez pros criadores de Adams. Porque, tipo, agora você pode tá adicionando aí um bloco. Só que não é bloco comum. Vai ter hitbox esse bloco. A Mojang abriu uma nova oportunidade pra nós, né, cara? Inclusive, se alguém da Mojang estiver assistindo, eu agradeço. Porque agora vai facilitar pra caramba, galera. Tipo assim, pensa aí. Cara, a gente vai poder fazer muitas coisas. Inclusive, não tem mais aquela trabalheira que eu já falei pra vocês. De vocês precisarem ir lá no... Ali no Barra Functions. Pegar esses itens, né? Então, tipo, já é ótimo. Já é ótimo isso aqui, cara. Então, tipo, parabéns aí. E é o seguinte. Vindo aqui pro Adams do N-Tech. Aqui tem algumas armaduras. Você não pode mais colocar a armadura em cima da outra armadura que já tá equipada. Você tem que vir aqui, desequipar. E pode equipar normalmente assim, ó. E aqui é bom que a gente também vê o Adams que tem bastante personagem aqui, ó. Bastante Batman. Esse daqui foi o meu preferido. O personagem preferido do Batman, né? O bom deles é que muda a mão também, ó. Bem interessante, coisa que eu tentei colocar no meu lado, mas eu não consegui. Aí também tem esse aqui, ó. Esse aqui que deve ser o quê? Alguma coisa do Batman, né? Eita! Meu Deus, cara. Olha isso. Nossa, acho que eu já sei o que é isso aqui. Isso aqui era pra ser o Glappling Rook, né? Do Batman. Onde você tá, que você tem que ir pra lá. No caso, a ideia foi boa implantada, cara. Só que eu acho que seria bem interessante. É, se ou ele teleportasse ou se ele fosse, sei lá, de algum jeito puxado pra lá uma vez. Se você tá usando o negocinho, né? Também tem esse poder aqui, que é do Shazam, né? Que também é um personagem... Opa! Também é uma armadura que eu gostei pra caramba aqui nesse Adam. Porque, tipo, ela é bem bonita mesmo. E também ela brilha no escuro. Que é bem, cara, bem interessante, ó. Deixa eu tá dando um shift aqui. Ele vai tá liberando vários raios, tá? Lembrando que você pode tacar só um de um mesmo. Mas quando você taca o shift... Nossa, isso aqui é pra arrebentar com os bichos, hein, cara? Deixa eu tentar arrebentar com os bichos ali, ó. Vocês viram isso? Caraca, galera. Agora nós é o Shazam, cara. Nós é o Shazam. Também tem esse poder aqui, que é o raio laser de um só olho, né? Do Superman. Ou da Supergirl. Aí também tem esse aqui, que é o poder do Lanterna Verde. Também tem esse poder aqui do Superman, que é o raio dos dois olhos. Eu não vejo muita diferença pro raio de um olho só. Também tem esse aqui, que eu achei bastante interessante. Dá pra você fazer umas pontes aí, até, ó. Isso aqui ele vai gerar uma ponte de gelo, digamos assim. Dá pra você fazer uma ponte de gelo. Dá pra você fazer bastante coisa. Olha isso. Dá pra você voar, cara. É, dá pra voar não. Você vai acabar ficando preso, que nem eu aqui dentro, né? Mas... Beleza, isso aqui é pra você sair, ó. Sai. Sai, meu Deus. Deixa eu ver se isso aqui queima. Não, não queima, cara. Infelizmente, não queima, né? Não puder estourar. Tchau, tchau. Opa. Parece que não deu certo, hein, galera. Vamos tentar usar esse Glaprin-Ruke aqui, mano. Nós vamos voar infinitamente, velho. Isso aqui serve como item do Batman e o nosso personagem tá... Tá shiftando ali, velho. Tá shiftando. Beleza, né? Tem aqui a Wonder Woman também, que é a Mulher Maravilha. Opa. Ai, meu Deus. Cadê a Elytra? Quer dizer... É, a Elytra, né, mano? Eles adicionaram também a Elytra aqui, ó. Ele trocou. É beleza mesmo assim, né? Bora tá tocando mais uns raios aqui. Pô, cara. Gostei bastante. Fui desse poder do Shazam, hein, velho? Você poder tá tocando raios aqui, ó. Só toma cuidado pra não... Pra não... Tá crashando se arrumar e nem, né, velho? Mas, tipo... Bom, galera, é esse o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa atualização e também do Addons do Ntech. O download dos dois Addons tá aí na descrição, beleza? Primeiro link na descrição. Passem lá no canal do Ntech. Ajuda o cara a chegar aí... A meta dele, né? E, cara, é... Também instale esse Minecraft, porque... É a partir daqui que eu vou tá começando a fazer meus Addons. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Não esqueça de deixar seu like, compartilhar. E é nóis. Falou-se. Tchau!